Das prováveis reclamações, que é natural, nós sabemos que quando trabalhamos com acionamento é possível que ocorram reclamações. Nós estamos fazendo diversas, mapeando essas reclamações, nós estamos fazendo diversas intervenções no sistema de conquista para poder reduzir o máximo que a gente puder esse nível de reclamações. Nós estamos com algumas intervenções já na UBS 6 para garantir a melhoria no abastecimento daqueles bairros ali nas mediações. UBS 6, Renato Magalhães, Chacras Imperial, Vila Elisa. Então, estamos com outras intervenções também na adutora de Belo Campo para garantir o abastecimento em alguns bairros da Zona Oeste. Vamos fazer também intervenções na Avenida Rua Maranhão para poder melhorar o abastecimento nos bairros de Ibirapuera, Guarani, UBS 5. E acabamos, na semana passada, de instalarmos um motor de 300 cavalos para melhorar também o abastecimento na parte da Zona Rural até o Distrito de Bate-Pé. Por enquanto, a gente ainda está monitorando os volumes dos rios, estamos monitorando também os volumes retirados. Nós não temos, assim, uma data definitiva, definida para poder acabarmos com o racionamento. Na verdade, o objetivo nosso é garantir o abastecimento de vitória da conquista, mesmo na forma de racionamento, até chegarmos ao período chuvoso. Nós estamos, na medida do possível, tentando agilizar os vazamentos o mais rápido que a gente pode. E, para isso, nós deixamos os telefones e contamos com a colaboração da comunidade, da imprensa, enfim. Sabemos da dificuldade do atendimento no 0800 por conta da demanda, que tem sido realmente um pouco além do que a gente esperava, mas nós disponibilizamos o 3423 9720 e o 3424 1212, onde as pessoas podem acessar para informar o local onde está ocorrendo qualquer tipo de vazamento. A barragem hoje, embora tenha baixado em torno de 3 a 4 centímetros nos últimos 3 dias, ainda é uma situação bastante preocupante, mas ela se encontra com a capacidade um pouco acima de 50%. Essa situação é a seguinte, nós sabemos, nós temos todos os bairros do OTA mapeados, nós sabemos da questão de quando é que ocorre o abastecimento ou não em determinados locais, e o que a empresa determina é o seguinte, se algum imóvel ficou desabastecido durante 15 dias ininterruptos, essa conta é cancelada, basta que o pessoal procure o escritório da Embasa, o pessoal vai analisar, realmente se confirmar, se houve a confirmação de que realmente ficou, ficaram 15 dias sem abastecimento, e essa conta será cancelada. E uma outra alternativa é nos casos de abastecimentos em dias alternados, se o volume apurado no hidrômetro for menor do que 50% do consumo mínimo, essa conta também, após análise, ela será cancelada.